Vamos falar um pouquinho agora de eleições municipais e da corrida aqui, né? Porque dois dias depois do debate que resultou ali em agressão física, os candidatos se reuniram novamente no debate da parceria do UOL com a RedeTV. Os candidatos protagonizaram mais uma vez, não, cadeiras sendo atiradas, mas discussões precisaram ser interrompidos. O Álvaro Nocera vai trazer as informações pra gente a partir de agora. Conta tudo, Álvaro, que eu quero discutir com os nossos comentaristas depois. Bem-vindo. Acompanham, no 3 em 1, o primeiro debate pós-cadeirada foi marcado por muitas agressões verbais, mas sem agressões físicas, lembrando que as cadeiras estavam parafusadas. Datena e Pablo Marçal ficaram frente a frente pela primeira vez depois daquela cena de violência. O candidato do PRTB disse que Datena teve um comportamento análogo a um orangotango. Datena retrucou dizendo que não bateria em um covarde duas vezes. Nós separamos este trechinho, vamos acompanhar. E as cadeiras aqui foram parafusadas no chão, porque ele teve comportamento análogo a um orangotango. Você pode me provocar da forma que você quiser, porque eu não vou partir pra agressão com você, porque eu não bato em covarde duas vezes. Covarde apanha uma vez só. Se não bastasse esta confusão, o debate precisou também ser contido, já que Pablo Marçal e Ricardo Nunes protagonizaram uma gritaria. A mediadora do debate, Amanda Klein, teve que, inclusive, elevar a voz para tentar controlar a situação. Vamos acompanhar. Tem ordem, ordem, por favor, prefeito, ordem, ordem, agora, eu vou interromper esse debate. Companha-se, acompanha-se. Você é sua filha. Candidato, candidato, candidato Marçal, parem os dois. Eu vou mandar, eu vou mandar desligar o telefone. Está dada a advertência, está dada a advertência aos dois candidatos. Está dada a advertência. Parem, parem já, parem já. Está dada a advertência aos dois candidatos. Marina Helena, do Partido Novo, chegou a acusar a candidata do PSB, Tabata Amaral, de usar um jatinho para encontrar o namorado que é prefeito do Recife. Tabata disse que ela está delirando e afirmou também que vai processar a candidata do Novo. Vamos ver. Quantas viagens você fez de jatinho particular o ano passado para visitar o seu namorado? Quem pagou e de quem era esse avião? E esse delírio é grave, Marina. Com todo respeito, aguarde um processo. Você não pode trazer uma afirmação que simplesmente não corresponde à realidade. Apesar do debate ter marcado, ter mostrado mais propostas que nos anteriores, mas ainda fica o registro de muitas acusações, muitos xingamentos e muita baixaria. Evandro. Muito obrigado pelas informações. Viu, Álvaro Noceira? Bom trabalho para você. Digamos que ser mediador de debate neste ano de 2024 está uma tarefa bem estressante. Mas, olha, eu quero falar um pouquinho sobre as situações envolvendo ali. A gente vai falar de Marina Helena e Tabata Amaral também, mas eu quero começar com Pablo Marçal, José Luiz da Atena e Ricardo Nunes. Porque havia a expectativa do comportamento, principalmente de Datena e Marçal, depois da cadeirada no último domingo. É claro que essa situação não se repetiu, até porque a Rede TV tomou cuidado de parafusar as cadeiras, mas Pablo Marçal, claro, falou sobre essa situação mais de uma vez, dizendo, inclusive, que os outros candidatos não se manifestaram contra uma agressão em um momento eleitoral. Datena disse já o que nós acompanhamos ali, mas hoje houve um protagonismo de uma discussão muito intensa entre Ricardo Nunes, que tem sido o alvo da maioria dos candidatos, até porque ele está tentando uma candidatura à reeleição, e é natural que isso aconteça não só com ele, mas com todos aqueles que tentam permanecer na prefeitura, até porque ele, que está na gestão hoje, e Pablo Marçal. Como é que vocês avaliam os caminhos que esses debates têm tomado há pouquíssimos dias do primeiro torno, hein? Fábio Piperno. Você sabe que ontem, estava refletindo sobre isso, e até escrevi um post falando da eleição do cacareco aqui em São Paulo, que, aliás, era a cacareco, era um, enfim, renoceronte fêmea, na eleição de 1959, esse animal acabou recebendo mais de 10% do total de votos para a vereadora, aqui na cidade de São Paulo, obviamente todos os votos foram impugnados, porque era um voto de protesto. Hoje, passados aí 65 anos, a gente não tem mais como escrever lá o nome do bicho e tal, enfim, externar a nossa forma de protesto, porque com o voto eletrônico não dá para fazer isso, que lindo, que simpático. Era até um animal zoológico do Rio de Janeiro emprestado para o zoológico de São Paulo. Mas aí, então, eu fico imaginando o seguinte, o sucesso que o cacareco faria hoje, porque o que essa turma faz aí, eles não estão dizendo nada com nada, debate algum, estão se especializando em se superar na questão das baixarias. Está ficando irritante já. É um debate pior que o outro, quer dizer, você só não sabe quem é que vai ser o grande protagonista nas baixarias daquele debate que você está, enfim, assistindo. E agora, até as candidatas, até a candidata da Nica, que tem menos de 2%, em vez de aproveitar o tempo para tentar alguma coisa útil, mostrar algum tipo de proposta, vai falar das supostas viagens da outra. O que eu tenho percebido, e eu vi algumas análises relacionadas a isso, é que Pablo Marçal, ele domina esse ambiente de apelidar, de provocar, né? E ele se sente muito confortável nessa situação, diferentemente dos outros candidatos. E aí, tirando a Tabata Amaral, que é a candidata que tem feito isso ali por meio da campanha, de vídeos, mas que se mantém na postura durante o debate, os outros candidatos que não dominam bem esse ambiente beligerante, da mesma maneira que Pablo Marçal, tentam assumir a mesma postura, e aí gera essa situação que a gente está acompanhando, em que há um desconforto, e em que as, vamos dizer assim, que eles acabam mordendo a isca, né? A provocação, ela acaba trazendo o resultado que é esperado hoje pela campanha de Pablo Marçal. Como é que vocês avaliam essa situação, hein, Alangani? Se eu uso um termo muito feliz, Evandro, morder a isca. Eu vejo que os outros candidatos, quando eles vão para o debate com o Pablo Marçal, eles vão despreparados, né, para esse novo ambiente. E acabam mordendo a isca. Acabam não tendo o controle emocional suficiente. A gente viu, prova disso, a cadeirada, né? Que ali foi o ápice do descontrole emocional. Então, é claro que há formas de você desconstruir essa estratégia de Pablo Marçal com inteligência. Mas, para isso, você tem que estudar comportamento, neurolinguística, ter ali os assessores com estratégias assertivas, né? E não adianta entrar na base do improviso. Agora, eu concordo com o Piperno, que o Piperno trouxe aqui. É lamentável, né? Tudo que a gente está vendo, que é um ataque verbal para tudo quanto é lado. Chegou a um ataque físico. É um verdadeiro MMA esses debates. Agora, aliás, MMA não, né? Porque MMA ainda tem regras, né? Virou uma rinha de galo. Porque ali, naquele momento, foi a primeira vez que nós acompanhamos mais uma vez Pablo Marçal exposto ao lado de Datena e dos outros candidatos depois da cadeirada. E aí ele buscou explorar essa situação, né? Justamente para reforçar essa ideia de que ele tem sido perseguido pelo sistema. Essa análise do Pablo Marçal acabou não sendo comprada pelos outros candidatos que têm mantido a seguinte situação. De que houve, sim, uma agressão inédita, mas de que a provocação também teria sido feita várias vezes para o Pablo Marçal. Ou seja, que ele teria participação nessa situação toda. que as palavras dele não foram cadeiradas, mas soaram da mesma maneira. O que é rechaçado, claro, pela campanha de Pablo Marçal. Conversei com a campanha deles. Eles disseram que a vítima é sempre a vítima e, nesse caso, a vítima é Pablo Marçal. Mas, enfim, é como se os candidatos dissessem você acabou plantando essa situação que chegou a esse desfecho. Como é que vocês avaliam esse momento a partir da cadeirada e das consequências dele para os outros debates? Em seu Gustavo Segret. Quando a gente observa a inteligência emocional e o Pablo Marçal conduz muito bem isso, ele faz essa provocação e vou trazer um paralelismo com o esporte. Da mesma forma que Cidane, numa final de Mundial, caiu no jogo de um italiano que falou alguma coisa da irmã, deu um cabeçaço e saiu do jogo. Qual era a questão? Efeito de propósito. Era catimba. E essa catimba veio para a política. Então, o Marçal conhece esse jogo, faz esse jogo. Eu não concordo com essa metodologia de provocar o outro para gerar o corte. Devemos lembrar, por exemplo, eu tenho um monte de vídeos no YouTube que dizem fulano de tal derruba tal outro. E quando você entra, tem outra coisa que não tem nada a ver com esse material. Faz parte desse mundo dos cortes que o Marçal conhece bem. Mas agressão física nunca é igual que uma tentativa de provocação. São coisas diferentes. Agora, cadê as propostas? Porque esse jogo de entrar denigrindo ao outro fez uma campanha muito suja em que, por exemplo, o próprio Pablo Marçal está pedindo que a Tabata Amaral retire vídeos quando é uma pessoa que trabalha com as redes sociais. Então, é uma questão muito confusa. O eleitor não é burro e ele sabe delinear muito bem quem é um, quem é o outro, o que propõe cada um. E até agora, estamos muito carentes de propostas. Agora, Zé Maria Trindade, olhando também para a atuação de Marina Helena em relação à Tabata Amaral, quando houve a agressão, as duas acabaram entrando numa espécie de consenso dizendo que isso são atitudes de homens e que as mulheres, nesse caso, ficam de fora dessa situação que parte para a agressão, que parte para a falta de proposta. Aí vem o debate da Rede TV e do UOL em que Marina Helena faz uma acusação contra a Tabata Amaral. Houve até uma informação ali no bastidor de que, no intervalo, Tabata Amaral procurou Marina Helena e falou, olha, se você fizer uma retratação pública sobre o que você disse, que, segundo Tabata Amaral, é uma acusação falsa, é uma notícia falsa, Tabata Amaral não faria um acionamento jurídico contra a Marina Helena. Isso, por enquanto, não aconteceu. Então, Tabata Amaral está dobrando a aposta, dizendo que não é uma verdade de que ela usa aviões pagos por empresários para visitar o namorado no Nordeste do país e que Marina Helena, ao falar uma acusação como essa, precisa apresentar provas. Como é que você vê o debate também escalando, inclusive, entre as duas mulheres que estão hoje no páreo? É, última instância, exatamente, a Tabata Amaral. Olha, eu estou vendo aqui os debates, há uma resistência dos políticos antigos em qualquer tipo de mudança e veem o perigo se aproximando exatamente de 2026. Haverá a votação de leis restringindo exatamente esse debate, definindo ali bem a história da agressão pessoal nos debates. Esta é a tentativa de cercar. Eu não queria estar no papel, na pele do Datena, de receber acusações tão graves. E penso até que o Datena e o Massal, eles têm a mesma pegada, né? O mesmo jeito de falar diretamente ao povo. Só que o Datena é analógico e o Massal já é desta linha digital e já comunica melhor nessa linha digital. E o que eu escuto por aqui é que São Paulo está sendo o laboratório do que vai acontecer e de qual será o resultado desse processo diferente. Você acha, Fábio Piperno, que isso aqui é um laboratório do que a gente pode acompanhar também em 2026? Eu sou um cético, eu acho que vai ficar cada vez, isso vai se tornar cada vez pior, até porque as redes sociais, elas potencializam esse tipo de discurso direto e agressivo. E ele é cada vez mais agressivo. Não existe moderação em redes sociais.